boa tarde boa tarde o pessoal do youtube o material encontrado ontem né eu trouxe vou fazer um vídeo olha só que topaz maravilhosa isso aqui é uma topaz né só que ela já foi estrondada né mas o material muito bonito pessoal antes de contar a casa aí você não esqueça compartilhe convide os seus amigos eu represento o minério daqui de santa lucia baía é pra vocês saber que aqui é rica em minério não tem garimpeiro né tem eu curioso aí eu vou despejar logo um bocado aqui no chão vou fazer isso aqui para ficar mais fácil para o vídeo não ficar grande né pegar aqui esse material aqui tá vendo aí ela tem umas cruzões dentro desse material aí vem essas aqui ó umas topazes roladas né pra vocês aí que não conhece as topazes roladas olha olha só que topazes roladas essa aqui já parece entupida mas ela é vazada aqui é só a sujeira que pega nela uma topazes muito boa essa aqui essa outra aqui também uma topazes certo aí eu vou levar para vocês aí e os gatinhos tá querendo ser famoso também essa aqui, essa aqui vocês veem amarela, mas isso aqui pessoal, uma sujeira que pega umas crochas, que pega na pedra, mas ela é vazada, ela não, ela é uma também, vocês podem olhar que ela é vazada, que o questão do material, quando é pedra rolada, aí sempre ela dá, né, pedra de rio, né, se encontrada, aí todas assim, é um tipo de material, as topazes, material que encontrado nos rios, né, aí ela acontece, olha o brilho dessa daqui, ó, topazes, um pedaço, né, de topazes, encontrei essa outra aqui também que tem umas cruzões dentro, verde, né, e pra água marinha, né, isso aqui, pode olhar que ela tem um azul bem pouco dentro dela, isso aqui é, puxando, já indicadores dizendo que a região tem água marinha, olha esse brilho dessa daqui, ó, tá vendo, também, é um material indicando que na região tem água marinha, tem a topazes, você vê que essa daqui já tem um verde nela, né, aí uma indicação que também já, né, que tem topazes, água marinha, né, vê as cruzões dela aqui, verde, né, então é assim, pessoal, vou pegando o que eu vou achando e vou levando aí pra vocês aí, ó, mas é material chama pedra rolada, né, topazes, topazes, olha que show de bola essa aqui, ó, isso aqui, ó, muito bonitinha essa aqui, ó, outra topazezinha, com as cruzões, né, chamando aqui esse roxo aqui pra ametista, né, indicador dizendo que na região tem ametista, e assim vai, né, pessoal, não entendo bem direito, não, que tem pessoas aí que, esses aqui também já é puxando pra água marinha, ó, essa aqui já é indicador aqui, ó, o local, o pessoal encontrar, ela pesada, indicando que encontra topazes, né, um quartzo, né, indicador aí que indicando a topazes, água marinha, ó, essa outra aqui, ó, tá vendo, show de bola esse aqui, e assim, né, pessoal, fazendo o máximo aí, apresentando as mostras do solo, né, tá chovendo muito na região, e aí pra poder fazer uns vídeos de uma serra, um local que eu quero ir, lugar muito apropriado, né, que eu vou dar pra seguir agora a região da área do, dos diamantes, eu tô querendo fazer uns vídeos, umas cachoeiras, então, onde se garimpar certinho, busco uns diamantes, tem local aí que vocês buscam o diamante aí com, dois metros de profundidade, três metros, né, eu falo porque, já tem encontrado, né, primeiro, né, pessoal, se vocês entrarem na área do diamante, eles, vai tá, mais profundo, né, aí vocês, quando começam a garimpar, em cima, você vai encontrando forma, você tem que chegar na base até embaixo, né, que entra aí, você entra aí do cascalho, mais concentrado, e a gila, né, a gila segura o diamante, vocês tem que quebrar o diamante, imprensar a gila, né, que às vezes o diamante tá dentro da gila, né, se vocês achar que vai achar ele logo, de primeira, né, se não, ele vai tá concentrado embaixo, certo? Pessoal, vocês que tem trabalho aí no, no YouTube, vou passar meu número aí, tô fazendo um grupo aí, pra, que tem trabalho no YouTube, passar meu contato, caso querem entrar no grupo, é, o telefone é, no, sete, peraí, momento, sete, três, nove, nove, oito, trinta e seis, noventa e oito, dezenove, caso querem entrar no grupo, fazer alguma encomenda desse materialzinho, é pouco, mas ajuda aí o, já, o curso, né, da moto, do jipe, né, pessoal, um abraço, que Deus abençoe, fui!